Puxa o Melton Silva Agora é só assim Selfie, selfie, self Joelma tá ligando Selfie, selfie, self Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça A galera no paredão Essa música aqui é do Wilson Brasileiro, é do Brasileiro Ele é carequinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bombetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bombetinha Vendi um gatinho, vou investir em mim mesmo Pode botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gatinho, vou investir em mim mesmo Pode botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, self E as niggas tá ligando crise Selfie, selfie, self Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie, self E as niggas só ligando Vieira Selfie, selfie, self Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bombetinha Eu só andava com uma bombetinha Quando não tinha cabelo que eu era carequinha Eu só andava com uma bombetinha Vendi um gatinho, vou investir em mim mesmo Pode botar cabelo agora, ó como é que tô Vendi um gatinho, vou investir em mim mesmo Pode botar cabelo agora, ó como é que tô Agora é só assim Selfie, selfie, self E as niggas me ligando Selfie, selfie, self Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, selfie, self E a crise tá ligando A melhor luz do Brasil, chama-se A10 É papai, iluminação profissional, menino Pra gravação, DVD, pra tudo Agora é só assim Selfie, self E a 10 tá ligando Vem, vem Selfie, self E as niggas me ligando Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Selfie, self E as niggas tá ligando O limoeiro Selfie, self E a 10 tá ligando Dançando e fazendo história e raparigueiro na roça Rapaz, cadê o Guilherme? Tá namorando Tá namorando Ai meu Deus E aí E aí